O que é ruim? 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 Não trem, não trem, não trem! Não trem! Não vira! Vamos ver o primeiro lado, não vira! Não está treinado! 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 Olha! Vai voar vando! Vai voar vando! Eu cheguei! Eu cheguei! Vai voar vando! Eu cheguei! Vai voar vando! Vai voar vando! Vai voar vando! Vai voar vando! Vem paraíso! Vem paraíso! Não vai pegar o pedrão Ainda não vai pegar a pele aí Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Eu vou pôr dele assim, ó Eu achei que eu ia fazer pra esse aí Esse aqui, esse aqui ó, vem pra frente Ah, vem pra frente Altá me deixa pra frente Atá me deixa pra frente Mas você vai ficar E tá aqui no arredeado! Acabou aqui em papai! Ai! Vídeo! 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 lá vai aqui eu consegui empurrar eu consegui empurrar a mina reta tem que me empurrar Vamos lá para a helha! Ele tem que ir lá! Ah! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, não é, velho! Vai, vamos lá, vamos lá! Vamos lá para a helha! Adios, adios, adios! Adios, adios, adios! Vai, vai, vai! Vamos lá para aquelaxe. Vá�, já estava perante já! Vamos lá para a helha. é o que está indo? é o que está indo? é o que está indo? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal.